Olá, sou o Professor Souza, estou aqui novamente para poder dar dicas, ideias de campanhas criativas e divertidas a qual simplesmente você pode narrar on-shot ou aventuras longas porque de vezes quando você faz uma campanha curtinha, na hora que vem ela é tão legal que acaba se expandindo, se tornando uma coisa extremamente maravilhosa e gigantesca A ideia é simplesmente simples, é narrar algo que existe Como assim, gente? Vamos pegar uma ideia aqui X-Men Você vai pegar o personagem aqui, vou até anotar o papel para não haver problema Você simplesmente vai... Liga da Justiça, é melhor Superman Aí pode botar o Homem-Aranha no meio Homem-Aranha Bota o He-Man Vamos esticar a baladeira Batman Pronto, isso daqui já dá para dar ideia O que acontece? Você simplesmente vai pegar, vai fazer a ficha de cada um desses jogadores Ficha do Superman, do Homem-Aranha, do He-Man e do Batman E você vai chamar narradores Narradores experientes Narradores que já... que jogam Eu creio que isso funciona somente com o narrador Não dê para narrar desta maneira com novatos, né? Tem que ser gente experiente Aí o que é que tu faz? Tu vai pegar esses personagens Cinco personagens Tem um narrador também, né? Quatro personagens mais um narrador Aí o que é que acontece? Vocês sorteiam quem é que vai narrar Quem vai narrar agora é a fracionária de Coutinho E eu fico interpretando o Super-Homem-Aranha Aí o meu colega interpreta o Homem-Aranha O outro interpreta o He-Man e o outro E cada um vai interpretar da maneira que desejar E da maneira que achar que o Batman deve ser Ou o Super-Homem deve ser Então, cada um vai interpretando o personagem do jeito que deseja E a narradora narrando do jeito que deseja A aventura que ela quiser e que vier na cabeça dela A campanha vai fluindo, vai correndo Vai ser divertido, vai ser engraçado Porque você não vai saber Muitas vezes o cara não tem cacifo para narrar o He-Man Não tem cacifo para narrar o Super-Homem Ou ele narra melhor o Batman Ou o que seja Quer dizer, cada personagem vai narrar um personagem Simplesmente diferente Aí vem a coisa interessante Quando a campanha termina Você simplesmente, cada um comenta O que cada um, o que achou da interpretação do outro É tipo como se fosse uma oficina de narradores Aí simplesmente você conversa Conversa, fala Age, pensa Diz qual foi os pontos positivos da campanha Os pontos negativos Terminou, acabou Próxima sessão A próxima sessão tudo muda O que que muda? Francinete não irá mais narrar Francinete agora vai interpretar o Superman Eu vou ser o narrador agora E simplesmente o Homem-Aranha vai ser o outro PC Outro para esquecer sucessivamente E cada um pode pegar características do antigo jogador ou não Assim você vai narrar Entendeu? Um super-homem diferente Ou um super-homem interessante O super-homem legal E assim cada um vai narrando aquela campanha E a narradora vai narrar O narrador, nesse caso que era eu Vai narrar uma nova aventura Isso serve excelente como exercício Porque cada narrador vai poder narrar uma vez Vai poder interpretar um tipo de personagem uma vez Desta forma ele vai poder simplesmente praticar o seu nível de interpretação Ver como fulano de tal interpretou E como pegar ideias ou até melhorar aquele personagem que ele estava interpretando Usar de forma divertida e alegre Uma oficina de narradores A qual simplesmente você pode No final de cada sessão Discutir Quem foi o melhor Superman Quem foi o melhor personagem Quem foi o melhor narrador Quem realmente mereceu Mereceu ser Como posso dizer Parabenizado Pelaquela sessão O melhor jogador foi esse Não, o melhor jogador aqui foi o narrador O narrador Ele fez uma campanha muito boa Muito interessante Assim, de forma Que todas as pessoas possam pegar Aprender Com experiências E poder utilizar elas De uma maneira mais coerente Pare de ficar pensando Que narrador profissional A qual simplesmente você só vive para narrar Você vai ser um bom narrador Você tem que jogar Você tem que jogar Para poder sentir Na pele Por quê? Porque você perde a sensibilidade Você perde A capacidade De poder Passar E sentir dificuldade Tem vezes que você pesa a mão Quando você vê Um narrador Pesando a mão contigo Aí tu não Fala, caraca É assim que o PC se sentiu Foi assim que fulano sentiu Quando eu fiz isso Cara Eu só consegui aprender A desenrolar uma narrativa interessante Quando eu também joguei Quando eu também fazia rodízio O narrador chegava Narrava uma campanha E a gente trocava E o narrador Narrava E eu passava a jogar Só assim Eu aprendi Que ser um narrador Cruel Não é uma coisa Muito legal Você vai criar Inimizade Você vai criar O que as pessoas vão levar Não me leva Não importa o que aconteça As pessoas vão levar Ninguém Ninguém é um santo Ninguém é feito de ferro De aço Que simplesmente Um cara vai Prejudicar o seu personagem Propositalmente E você simplesmente Vai sorrir E dizer Ah eu vou levar isso Na esportiva Pode ser que tu leve Mas se isso se repetir Várias vezes Você vai levar isso ao mal Vai ficar Humano RPG É um jogo Muito humano E você tem que saber lidar Obrigado E até a próxima Obrigado